Noticiário Regional com António Macedo Ferreira Vai haver fogo e luzes. Miguel Albuquerque apenas pode garantir nesta altura que as festas de Natal e fim de ano vão ter as iluminações tradicionais e que vai haver fogo de artifício na passagem para 2021. O Presidente do Governo diz que, além disto, nada mais pode acrescentar nesta altura por causa da evolução da pandemia de Covid-19, apesar do Governo, o garante de Albuquerque, já ter pensado. Nas festas deste ano. Pensado que temos anunciado? Não. Porque, com uma certeza, lhe posso dar. Vamos ter as iluminações? Isso, de certeza. E o fogo. Já estamos a contratar, e é para tratar dos concursos agora. Em que modo é que isso vai-se processar? Não lhe posso dizer. A partir da noite do mercado não deverá acontecer? Eu não lhe posso falar. Há um conjunto político que agora andam aí, que dizem coisas... Sim, não sabem o que é que dizem. Não estudam as coisas. Dizem uma boca, dizem outra, não sei o que. Eu não lhe posso dizer, não lhe faço ideia, porque depende da evolução da pandemia. Portanto, o que se vai passar nas festas de Natal, no fundo deste que estamos a falar, vai depender da evolução da pandemia, a nível europeu, a nível nacional e a nível regional. Garantido, garantido, é só a iluminação e o fogo de artifício. Isso é garantido, porque isso também é importantíssimo para nós, para os medininos. Tudo está em aberto, para além do fogo de artifício e da iluminação, nas festas de Natal e fim de ano, neste 2020 típico, por causa da pandemia de Covid-19. Na terça-feira, entram em vigor no território continental novas medidas restritivas para prevenir a propagação do novo coronavírus. Quase todas essas medidas já se aplicam na região. Miguel Albuquerque, confrontado com o facto de a Madeira poder ou não vir a ter novas medidas de prevenção, Miguel Albuquerque disse que o regresso às aulas pode configurar eventuais medidas restritivas também na Madeira. Não lhe posso afiançar que vai haver alteração das medidas que estão em vigor. Eu penso que temos que aguardar. Isso será decidido em função da evolução da pandemia na região. O que se constata é que a situação está outra vez descontrolada no continente. Ontem tivemos o maior número de infectados desde abril. E é fundamental também mantermos os sistemas quer de controle na entrada, quer de motorização para o acompanhamento dos turistas que, felizmente, estão a começar a regressar a palavra. O Governo vai, assim, acompanhar o evoluir da situação de pandemia na região e só depois disso vai ou não tomar eventuais medidas, novas medidas, se necessário, para evitar a propagação do novo coronavírus. Foram palavras de Miguel Albuquerque restadas esta manhã quando da visita do Presidente do Governo a uma empresa em Santo António, no Funchal, uma empresa de publicidade que dá pelo nome de Zoom Publicidade. Foram restados mais três novos casos importados de Covid-19 na Madeira nas últimas horas, tendo agora 44 doentes em situação ativa, prefazendo um total cumulativo de 177 infectados. Os dados foram atualizados pelo Instituto de Administração da Saúde. Estes novos casos são importados e foram identificados na operação de rastreio do aeroporto da Madeira, sendo um oriundo do Reino Unido e dois da região de Lisboa e Vale do Tejo. O mesmo documento acrescenta que outras duas novas situações se encontram em estudo pelas autoridades de Saúde, tendo sido realizadas as análises laboratoriais e estando em curso as investigações epidemiológicas. O IASUD também refere que os outros dois casos que se encontravam na terça-feira em avaliação não se confirmaram como casos positivos de Covid-19. O Instituto realça que existem mais seis casos de pessoas recuperadas, passando a região a contabilizar 133 casos de recuperação do novo coronavírus. Quase no final do verão, o Governo Regional iniciou a distribuição de 10 mil cinzeiros portáteis em áreas balneares, no âmbito de uma campanha de sensibilização para os efeitos nocivos no ambiente das beatas de cigarros. A Secretária do Ambiente e Alterações Climáticas, Susana Prada, esteve na calheta e percorreu a área da praia e distribuiu cinzeiros aos banhistas e também a quem por ali passava. Bem como sacos com 50 unidades aos taxistas e comerciantes, recordando que em 3 de setembro entrou em vigor a nova lei que prevê coimas entre 25 e 250 euros para quem atirar pontas de cigarro para o chão em espaços públicos. A iniciativa da Secretaria Regional do Ambiente está integrada no projeto Clean Atlantic, no âmbito do Programa Comunitário Interrec, que envolve vários países como Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Irlanda, mas restou um atraso devido às medidas de contenção da pandemia da Covid-19. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, na Madeira. Números oficiais indicam que ocorrem cerca de 20 casos de suicídio consumado por ano. Em tempo de pandemia da Covid-19, a Unidade de Psicologia do César Rame sensibiliza a população para a importância de prevenir cada vez mais para esta questão social. O suicídio é um problema de saúde pública que deve ser encarado como uma prioridade. Anualmente morrem cerca de mil pessoas por suicídio no país. Na Madeira, em média, ocorrem 20 mortes pela mesma causa. Dados revelados à TSF pelo psicólogo José Borges, que faz parte do Grupo Trabalho de Prevenção do Suicídio da Unidade de Psicologia do César Rame. Na região, portanto, até há bem pouco tempo temos estado abaixo da média nacional. Vamos ver nos próximos tempos como é que o fenómeno vai seguir. Portanto, é uma média, digamos, há uma tendência aqui central dos 20 casos por ano de suicídio consumado. O suicídio é um problema complexo e difícil de explicar porque algumas pessoas decidem colocar-se em uma vida. Não existe uma única causa. As doenças psiquiátricas são, de longe, o factor que mais contribui para o suicídio. 90% das situações, se não mais, são devido à patologia psiquiátrica, sendo que o grande peso, o peso maior, vai para as perturbações depressivas e para os problemas ligados ao alcolismo. A maioria dos suicídios pode ser prevenida. José Borges chama a atenção para a mudança de comportamento significativa das pessoas no dia-a-dia. Que se mostram excitáveis, descontroladas, mais agressivas, com perda de interesse, pessimismo. Sobretudo aqui, estes sintomas de desesperança, de desespero, de desânimo, digamos, pessoas que trazem isto no seu discurso e mais ainda se associarem, digamos, ideias soltas, mesmo soltas, sobre a morte ou sobre o morrer. E aí a melhor atitude é fazer perguntas diretas, o mais diretas possível. Qualquer coisa do género. Olha lá, mas tu andas a pensar em morrer. E, portanto, a partir daqui, ouvir sem julgar e depois orientar a pessoa para os serviços de saúde. A prevenção e a intervenção nesta área são possíveis e todos têm um papel importante na identificação e encaminhamento destas situações. Os serviços de saúde dispõem de profissionais capacitados para dar a melhor resposta. José Borges diz que é necessário combater o estigma. É preciso perceber que um em cada cinco portugueses têm um problema de saúde mental e que, durante toda a vida, quase metade dos portugueses vai ter um problema de saúde mental. Portanto, isto é muito generalizado e nós temos de combater o estigma relativamente à doença mental. Temos muito boas razões para o fazer, para combater esse estigma. O problema do suicídio requer muita atenção. Infelizmente, a prevenção e o controle não são uma tarefa fácil. Os efeitos da pandemia assentuam ainda mais a vulnerabilidade e constituem um fator de risco. Peça sempre ajuda. Existe uma linha de apoio do IAS Saúde articulada com o César Rame 291-212-399 ou 808-24-24-24 ou recorra ao serviço de urgência. A reportagem de Isabel Freitas Vieira, assim a dar conta desta mensagem relevante, neste dia em que se assinala a prevenção do suicídio na Madeira. Os números oficiais indicam que ocorre, por ano, cerca de 20 casos de suicídio consumado. Em tempo de pandemia, a unidade de psicologia do César Rame está, assim, a sensibilizar a população para a importância da prevenção. Em linha com o setor da hotelaria, também o alojamento local teve uma quebra significativa na atividade, com a ocupação a cair mais de 60%. Contudo, Nicolau Fernandes, no mês de agosto, houve uma ligeira recuperação. Uma descida acentuada. A ocupação no alojamento local diminuiu 63% em agosto último, comparativamente ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram revelados à TSF Madeira por Cecília Levington, da mesa de alojamento local da Associação de Comércio e Indústria do Funchal. Um agosto em que até se registrou alguma atividade, especialmente nas casas com piscina. Os apartamentos tiveram uma grande descida. Penso que o cliente em si tem receio de ficar em condomínios, não é? De partilhar as zonas comuns. Mas, se foram casas, casas principalmente com piscina, no mês de agosto, tiveram alguma saída, apesar de ser muito mais fraco do que comparado com o agosto do ano passado. Em comparação com o agosto do ano passado, nós tivemos uma descida de 63%, o que é uma descida bastante significante. Em setembro também continua a haver uma baixa. Claro, as famílias, as famílias já vão para a escola, portanto já não são famílias, já são pessoas casais ou pessoas reformadas, e por serem pessoas reformadas, são as pessoas que estão mais a risco, não é? Por isso têm mais receio de viajar. Está uma situação um bocacinho complicada e difícil de prever como é que será nos próximos meses, porque daquilo que eu vejo podemos receber uma reserva e recebemos dois ou três cancelamentos, por isso é complicado. As dificuldades dos que apostaram no alojamento local, um tipo de negócio que tenta sobreviver. Quanto aos apoios, os que receberam deram apenas para as despesas de um mês. Concorremos ao apoio do turismo, mas infelizmente foi recusado porque somos classificados como uma empresa de serviços, porque não gerimos propriedades do alojamento local, mas nenhuma delas a nossa. Portanto, fazemos gestão por parte dos proprietários, portanto, sem ser classificado como empresa de serviços, não tivemos qualquer apoio do turismo de Portugal. Concorremos ao apoio da RAM, e isso foi aprovado e recebemos algum valor. Somos uma empresa pequenina, somente com seis funcionários, dois deles sempre sócios-gerentes, portanto, como sócios-gerentes também, nós queremos abrangentes, só o apoio dos funcionários, portanto, o valor não foi... foi bom, mas não foi um valor de... eu posso sobreviver a um mês. O outro apoio, que é através do banco, apesar de nós termos concorrer e ter sido aprovado, ainda não decidimos ir em frente porque é um empréstimo bancário. E sendo um empréstimo bancário, nós só estamos a nos enviar cada vez mais. Os problemas dos que pretenderam obter alguns rendimentos nas propriedades. Agora, os turistas são poucos. Cecília Levington reconhece que o alojamento local até cresceu demasiado e, como tal, está a ser mais afetado. As casas isoladas, com piscina, ainda registraram alguma procura. Os interessados sentem-se seguros. Houve também alguma procura do mercado interno pelas casas na Calheta ou a Ponta do Sol, nas férias do verão, que agora acabam com o início das aulas. Mas o principal mercado é o norte da Europa. Apesar da maneira para a segura, as pessoas poderem viajar para cá, há os países com suas restrições e os seus problemas, que o dobro está a segura novamente no norte da Europa. O nosso mercado é o norte da Europa e se eles lá são afetados e têm as restrições que não podem ser desses países, é claro que também aqui estamos às mostras. As incertezas no alojamento local, fortemente atingido pelas consequências da pandemia. O alojamento local na Madeira também a não escapar aos efeitos do novo coronavírus. O presidente do Marítimo está indignado com o facto da direção-geral de Saúde considerar que não vai ser tão cedo o regresso do público aos estádios. Ontem, a diretora-geral de Saúde anunciou que o público nos estádios não é para já, uma vez que a prioridade do Governo da República é justamente avaliar o impacto do regresso dos alunos às escolas e, por isso, a prioridade do Governo da República não é o público nos estádios. Ora, perante esta decisão e anunciada pela DGS, pela diretora-geral da Saúde, o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, não poupou críticas ao Governo da República. Quando o Primeiro-Ministro e quando o Presidente da República estão em espetáculos com muito mais pessoas, é inadmissível que não possa haver público nos estádios e está a tirar o prazer e o brilho que as pessoas têm de estar a ver os seus clubes nos seus estádios. Quando nós gastamos muito dinheiro a construir estádios com condições garantindo todas as medidas de segurança, é inadmissível. A indignação de Carlos Pereira, o Presidente do Marítimo, nestas declarações à TSCF, Carlos Pereira que está indignado com o facto da Direção-Geral de Saúde considerar que não vai ser tão cedo o regresso do público aos estádios de futebol. Toda a informação em www.dnoticias.pt A indignação de Carlos Pereira, o Presidente do Marítimo,